Lembrança Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver esse amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ele também É triste ser prisioneira e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai, lembrança não volte mais Para acalmar os meus pais Desse dilema de dor Vai, para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Querendo juntos viver sem poder Com outra ter que viver sem amar Vai, enquanto você lembrança não for É esse o nosso dilema sem fim Pensando nele eu vivo a sofrer E ele também sofrendo por mim Vai, lembrança não volte mais Para acalmar os meus pais Para acalmar os meus pais Desse dilema de dor Vai, para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Devo esquecer esse amor Devo esquecer esse amor Devo esquecer esse amor